Olá a vocês! Em caso de falecimento de pessoa casada sob o regime de comunhão universal de bens, o cônjuge sobrevivente não é herdeiro. Ele será meiro de todos os bens adquiridos durante o casamento e antes dele. Ou seja, terá direito a metade de todos os bens do casal. Esta situação também se aplica pelos casos de divórcio. Mas no caso de falecimento, a outra metade do patrimônio deverá ser destinada aos herdeiros necessários do falecido na seguinte ordem. Em primeiro lugar, os descendentes e na falta destes, em segundo lugar, será destinado aos ascendentes. Quanto ao regime de bens, o mais utilizado e comum no Brasil na atualidade é o regime de comunhão parcial. Em caso de falecimento, todos os bens adquiridos durante o casamento serão divididos entre o cônjuge sobrevivente e os filhos. Aqueles bens que o falecido já possuía antes de se casar ou recebidos de herança, pertencerá ou será dividido entre os filhos e o cônjuge sobrevivente, que tem direito como herdeiro. Mas muitas vezes o casal em vida adquiriu somente um único bem onde residia a família. Quando um dos cônjuges morre, os filhos, cientes de que também têm direito àquele bem, pressionam a mãe ou o pai para vender o imóvel e partilhar o dinheiro com eles. Infelizmente, é uma realidade vivenciada por muitas pessoas. Muitos acabam cedendo e vendendo o único imóvel para dividir com os filhos. Na maioria das vezes, o pai ou mãe viúvas desconhecem seus direitos. Esta foi a dúvida de uma mãe que ficou viúva e enviou a pergunta para o canal questionando se ela era obrigada a realizar a venda da casa onde morava para fazer a partilha do dinheiro com os filhos. E essa dúvida exige também nos casos em que o marido ou esposa possuía filhos de outro casamento. Por isso, decidi responder através do vídeo porque sei que muitas pessoas têm a mesma insegurança, inclusive por questionamento dos próprios filhos que acreditam que o pai ou mãe devem desocupar o imóvel para partilhar o bem. Mas vejam, a viúva ou viúva não é obrigada a vender a moradia onde vivia com o falecido, independente do regime de bens que eram casados. É o reconhecido direito real de moradia ou habitação. Já postei vários vídeos aqui no canal falando sobre o tema, inclusive quando este direito sofre limitações. Mas indo além do direito de habitação do cojo sobrevivente, mesmo os filhos conhecendo o direito do pai ou da mãe, tentam pressionar os pais para que a venda seja realizada. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o direito real de habitação é vitalício e personalíssimo, conforme determina o artigo 1831 do Código Civil e o artigo 7º da Lei nº 9.272, de 1996. Esse direito visa assegurar moradia digna ao viúva ou viúva no local em que antes residia com sua família. É um instituto inerente à sucessão, razão pela qual os direitos de propriedade originados da transmissão da herança sofrem um abrandamento temporário para manter a posse exercida por um dos integrantes do casal. Mas ainda, segundo o STJ, o direito real de habitação deve ser conferido ao cônjuge ou companheiro sobrevivente não apenas quando houver descendentes comuns, mas também quando concorrerem com os filhos exclusivos do cônjuge falecido. E vejam que interessante, devido a sua natureza, a corte tem decidido que para o instituto produzir efeitos é desnecessário que o bem seja registrado no cartório de registro de imóveis. Mas como em toda situação existem diferentes linhas de pensamento, existem também filhos que não querem ou tentam impedir que o pai ou mãe, depois de certa idade, venda seus bens visando proteger uma futura herança. Muitos idosos ficam surpresos quando respondem dizendo que não há limites de idade para que os pais possam dispor de seus bens. Os filhos não podem obrigar os pais a vender determinado bem e da mesma forma não podem limitar o direito dos pais de dispor de seus bens. Muitos pais são levados a crer que precisam da autorização dos filhos para realizar esses negócios jurídicos. Primeiramente quanto ao dever do pai ou mãe viúvo, é importante deixar claro que existindo um único bem para moradia, os filhos não podem obrigar um pai ou mãe a vendê-lo para realizar a partilha, uma vez que existe legislação que protege o direito de habitação. E também é importante saberem que depois dos 60 ou 70 anos de idade, os pais podem vender o bem ou bens que lhe pertence com exclusividade sem anuência dos filhos. Imóvel é do proprietário e ele pode vendê-lo a qualquer tempo. Não há qualquer determinação legal de que os filhos devam aprovar ou concordar com a venda do imóvel. Tampouco podem obrigar a vender quando os pais não quiserem. Ambas as hipóteses têm sido muito questionadas pelos pais, por isso é relevante deixar claro que não devem abster-se em pôr limites e seus direitos aos filhos e quando os pais não conseguem exercer esse poder, devem valer-se do direito da lei propriamente dita para resguardarem seus bens e seus interesses. Espero que o tema tenha ajudado vocês, lembrando que fazer valer nossos direitos é um ato de inteligência e previne dores de cabeça. Peço que curtam o vídeo, inscrevam-se no canal e compartilhem com outras pessoas. Até o próximo tema!